E voltamos a falar sobre a guerra na Ucrânia. O repórter Luciano Penteado está na redação do Jornal da Gazeta e tem novas informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, agora há pouco concedeu uma nova entrevista em que ele apela novamente para o cessar fogo e faz também um apelo para que isso ocorra na segunda rodada de negociações prevista para acontecer amanhã entre a Rússia e a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Ucrânia está acusando a Rússia de estar planejando uma guerra psicológica com informações falsas de que os militares ucranianos estariam se rendendo e alertou a população para uma possível divulgação nos próximos dias de documentos falsos e também de vídeos editados que levariam a essa tese falsa, de acordo com a Ucrânia, de que as forças militares do país estariam se rendendo. Bom, no plano econômico, duas gigantes americanas, a Visa e a Mastercard, duas empresas de pagamento, disseram que bloquearam as principais instituições russas de seu rol de parceiros comerciais, reforçando, cumprindo as sanções econômicas do governo americano de Joe Biden. E no campo da comunicação, também duas gigantes, o Facebook e o Instagram disseram que estão reforçando a limitação do acesso a páginas oficiais do governo russo e que a ideia é justamente limitar esses conteúdos do governo de Moscou para que o algoritmo das duas páginas, para que as pessoas não tenham tanto acesso assim a esses conteúdos com possíveis conteúdos de desinformação por parte do governo de Vladimir Putin. Volto com vocês no estúdio. Obrigada.